Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT Sports, você que tá com a gente aqui na TNT, você que tá com a gente aqui na HBO Max. E aí 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 Vá fácil, né? O que ele está tendo de trabalho, né? Porque a vontade que ele tem é entrar em campo. Ele era tão maldoso que estava biotônico em soltura com a bendita. Você está brincando? Toque de cabeça! Ele está ligado, ele está sentado agora. O Vitor aí. Vitor, cego ali. E o que ele está vivendo para o treinador? Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas. Ou pelo menos, praticamente, mudar a equipe. Mudar o ângulo para ter escritado muito melhor. Apenta o árbitro, bola a bola. Vamos para os 45 minutos decisivos. O Liverpool não pode se desestabilizar. Então, tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo, pela frente. Dá para virar essa manzinha. A bola de bola despachada pelo câmbio de ataque. Fez a ligação rápida. 4, pegou a falta. A bola de bola. Vamos para os passos para fazer a defesa. Vamos para os passos para fazer a defesa. E quem participa com a gente é o Luiz Fernando Souza. Ele está assistindo o jogo no hospital. Está esperando o resultado do exame. Suspeita, está atento. E está ligado na transmissão. Bom, um abraço para o tempo. Bravo para toda a turma da Xuxa. Além do Luiz Fernando Souza também. Não faz isso ali. Não faz isso ali. Não, porque tem que ir com a coisa, né? Esse mosquitinho, ele fica por aí, ali. Tem que tomar cuidado. Aquele negócio da água parada. Todos nós fazemos essa parte, inclusive. Não deixar a água parada. A água que passarinho não bebe, não deixa parada nunca. Sempre em movimentação, né? Falta. Viva Liga. Viva Liga. Viva Liga. Viva Liga. Viva Liga. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Vamos falar contigo. E aqui tem falta. E pinta amarelo pra ele. Ele tem uma bronca. É com a cara de quem mesmo gostou. E aí, eu vou falar, tá bom? 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 Pé direito, deu um papo! Pitora, pitora! Pitora, pitora, pitora! Pitora, pitora, pitora... Vamos pra alteração. Correta a alteração. O cara tava com o peso morto, então. A gente vai até aqui sair. Será que empatar tá bom? Eu acho que dá pra buscar a vitória, viu? parece que hoje a torcida só vai poder comemorar quando acabar o jogo vai marcar a esquerda vai a loucura, não gosta da marcação do ar eu não gosto de me arriscar em palpite primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo e agora hein, pra apostar a corrida boa bola e segundo a sexta do seu que ainda Felipe Freitas de baca no canal Space canal Space que é vizinho aqui da TNT né tá no 654 da NET 654 da Claro 510 da Sky é, quando ninguém quer ganhar o resultado é o que? empate embora os dois merecessem mesmo a derrota faltou um pouquinho de soco ele fez quase tudo certo é certo perfeito e categoria a pênalti quando estivesse jogando em casa e colocou essa bala como estivesse jogando no computador Boa cobrança E não tinha uma loteria Mas é muita tranquilidade Do que ele teve de sobra nessa cobrança E não tem três goleiros Que nunca passa a bola Nunca havia falado isso antes E ninguém, nenhuma na reação Goleiro para um lado, bola para o outro Tô com precisão e confiança O categoria bateu o pênalti Como se estivesse jogando em casa Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado Para deslocar desse jeito Não sei, mas de fato foi o que aconteceu 120 minutos para perder os pênaltis Tói demais Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau